MÚSICA Então vamos, vai Fala, molecada doida, molecada maluca Molecada, xarope, beleza Molecada, olha só Eu, eu tô numa dúvida Louca, 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 louca Eu não pesquisei vídeo, não sei se alguém já fez Isso, se ninguém fez, eu sei que eu vou fazer Que eu sou meio doido mesmo, eu faço mesmo Olha só Sabe o filhote do tanque Que é uma cruza Do, desse daqui, do canjálico Tanque rino, nasceu um tanquinho Chama ele aí agora, Pedrinho Ó, nós vamos tentar destruir ele Com o tanque, com o canjálico Nós vamos tentar destruir com a MK2 E nós vamos tentar destruir com RPG Aí a gente vai ver Quantos tiros Mas que tanque lazarento, gente Que filhote de tanquezinho Aqui pessoal, ó Aqui esse tanquinho Gente do céu, mas pensa num bagulho difícil De destruir esse filhote de chanque aqui, ó Cara, eu preciso descobrir Quantos RPG vai nisso aqui Pra destruir, cara Vamos ver então, vamos contar aí, ó Vamos ver, cara Não faço nem ideia Vamos de RPG primeiro Vamos lá O que? Mentira, Pedrinho Quatro Nossa pessoal Eu achei muito rápido Eu vi na sessão lá Nossa, demorou muito, cara Ou o cara Não sei, cara Vou chamar o meu aqui Vamos lá Inventário E vamos achar o meu aqui, ó Esse aqui, ó RC Tanque Ó o filhotinho dos tanques Pronto Eu pedi o meu agora O Pedrinho vai atirar aqui, ó Eu nem sei como é que atira Ah, eu dei Vamos lá Peraí, vamos lá Manda uma bala aí, Pedrinho Vamos lá Um Dois Puta que pariu A mula consegue morrer Ô Pedrinho Filha da puta Filha da puta Quantos tiros você deu? Dois? Meu, ele conseguiu dois tiros E se mata Pera, pera Deixa eu chegar mais perto Aí, vai Dois Três Quatro Cinco Cinco tiros de RPG, cara Cinco Chama o seu agora, Pedrinho Chama o seu Cinco tiros de RPG Vamos ver de MK2 Quantos tiros? Não Primeiro eu quero ver o teleguiado Gente, tem alguma coisa errada Eu tô achando Eu não sei se alguém souber de algum bug Alguma coisa Porque nós tava brincando E eu não conseguia matar o do meu amigo Nem ferrando, tio Peraí Vamos ver de teleguiado Peraí Deixa eu me afastar Pra não dar uma de Pedrinho Fica parado, Lazaren Ei, minha milha tá indo lá embaixo Eu não sei porquê Tá, vamos aqui Deixa eu virar a mão pra cá Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Foi Cinco de teleguiado também Cara, eu tô achando muito estranho Alguma coisa não está certa nisso Deixa eu ver se eu posso chamar o meu, Pedrinho Peraí Peraí Deixa eu ver aqui Inventário É Tem que esperar Cinquenta e três segundos Vamos 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 falar A vaca brava E aí a gente já aparece Já com o tempo normal Tá bom? Agora vamos Você vai chamar o seu, Pedrinho Pra gente Deixa eu pegar uma munição grátis aqui Vai, como é que fala aí, Pedrinho? Fala aí A vaca brava Pronto, molecada Voltamos Viu como dá certo A vaca brava Agora vamos ver de tanque aqui Pra destruir essa desgrama aqui Meu O do cara tava bugado Eu tenho certeza Então O cara fez glitch de mortal Nessa porra desse tanque aqui Deve ter, tio Vai Manda bala aí Vamos ver de tanque Um Calma Dois Eita porra Três Quatro Ué Cinco de RPG Cinco de tanque Cinco de teleguiado Chama o teu agora Vamos ver MK2 Volta Dá ré Pronto Um Será que pegou? Pegou Aí Dois Três Quatro Cinco Sério Não entendi Essa Cara Sério Não entendi Não entendi Nós tava brincando Na sessão Eu gastei Todos os tiros Do Do lança Do teleguiado E não matava ele Então se tiver algum glitch Isso aí Vocês me falam Pessoal O que eu acho muito estranho É o glitch Do tanquinho Fia da puta Fia da puta Valeu Pedrinho Pelo menos nós tiramos a dúvida Né Pera aí Nós vamos Duelar de faca De arma O que que é o duelo Final De arma Vai Você tem arma aí? Com que arma? Com que arma? Deixa eu ver Pera aí Deixa eu escolher aqui Vamos Tem o revólver Não Estola Vamos de Revolver da marinha Você tem? Não Vamos com esse aqui Carabina Você tem? Qual carabina? Onde tá isso aí? Fuzil Não Não é mosquete Mosquete Ah não tem não É mosquete Toma ganhei Ah Paulo Está Vamos comercial Ele vai me matar Quem ele vai querer aqui Eu conheço o Pedrinho Gente Só tem um jeito Eu tenho que fugir Antes que ele me pegue Meu Deus Pai corre Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Nonce Eu corri para o lado dele Cara Eu corri para o contrário Ô Lazaretos Não vai lhe pôr fogo Vou escapar Eu vou escapar com vida Nunca Você vai me pegar Nunca você vai me matar, seu tom. Tchau, Pedrinho, fiada pulga. Fiada pulga. Valeu, gente. Partiu. Fui. Fui.